Olá gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Rotina Alecristina. E hoje vai sair um vídeo sobre desafio com parceiros e eu espero que vocês gostem. Já vai deixando joinha, comentário, tá? Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho e vá visitar os nossos amigos que vão ficar na descrição desse vídeo, tá bom? E roda a vinheta! Então, gente, eu fui desafiada pela minha amiga Ama Vlogs Costuras. E vamos lá, espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem aí comigo. A primeira pergunta é assim, ó. Primeiro se apresente e apresente o seu canal. Eu sou a Alana e o meu canal é Rotina Alecristina Zero. Mais conhecido como Rotina. Pergunta número 2. Qual sua realidade e sua perspectiva hoje na plataforma? A minha realidade na plataforma é que eu tô muito feliz em estar aqui, né? Conhecendo os amigos, fazendo amizades legais. E eu amo muito a gente estar com vocês, tá? Essa é a minha realidade hoje. Tô crescendo aqui juntamente com vocês. E essa é a realidade do meu cantinho hoje, tá? E a minha perspectiva, eu espero poder um dia crescer o meu cantinho, né? Porque esse cantinho aqui, ele é muito especial pra mim. Então, assim como todos vocês, eu também espero um dia poder crescer esse cantinho aqui, né? Número 3. Conte-nos como e por que você tornou-se uma YouTube. Bem, como e por que eu entrei aqui nessa plataforma junto com o meu esposo, né? Quem não sabe, esse cantinho é meu e do meu esposo. Entramos nessa plataforma porque foi revelado por Deus pra gente. Que ele tinha planos pra gente aqui. E aqui nessa plataforma, a gente iria poder ajudar pessoas. E a gente poderia também levar a palavra dele, né? E é o que eu tô fazendo. No início eu não falava. Mas como eu fui chamada a atenção por ele, por Deus. Eu comecei agora a falar de Deus, né? Então, foi por isso que eu entrei na plataforma. Antes eu nem pensava, gente, tá? Fazia live em outro aplicativo e foi aí que Deus falou que era pra gente vir pra cá, tá? Número 4. Conte-nos como foi a sua primeira experiência com a câmera. Bem, minha primeira experiência com a câmera aqui no YouTube foi bem tranquila, tá? Por quê? Porque a gente já tinha ganhado uma experiência lá na outra plataforma que eu tô falando pra vocês, né? No caso, é o TikTok, tá? Vou falar pra vocês. E a gente ganhou uma experiência bem legal lá. Então, a gente já trouxe essa experiência pra cá. Então, eu não fiquei nervosa, não. Foi bem tranquilo fazer live aqui. Só fui mesmo aprendendo a como agir aqui, porque aqui é bem diferente de lá, né? Então, só aprendi isso, mas foi tranquilo. Número 5. Conte-nos qual é a sua visão sobre o seu país de origem. Eu e no país de qual você reside. O que é diferente entre eles em relação à plataforma? Meu país de origem e meu país atual, eles são o mesmo, tá, gente? Então, tem muita coisa pra dizer. Não existe nenhuma diferença pra mim, tá? Então, assim, não há nenhuma diferença pra mim. E eu gosto de onde eu vivo, tá? Eu sou daqui do Brasil e gosto daqui bastante. E tranquila, né? Número 6. Qual a transformação que o YouTube fez em você enquanto pessoa? Que nota você se daria no início e que nota você se dá agora? Zero ou dez? No início do YouTube, eu me daria a nota 5, né? Porque eu tava aprendendo. Mas agora, gente, a nota máxima que eu dou pra mim é 10. Porque, graças a Deus, eu consegui amadurecer muito, né? E o que o YouTube me ensinou, né? O que me trouxe de benefício, gente, foi a felicidade de poder ser uma pessoa melhor, né? Poder ajudar o meu próximo, poder estender a mão para os meus amigos. E isso é uma coisa muito boa que ele ensina, tá? Ele ensina pra gente. E essa é a minha resposta. Número 7. Tecnologicamente falando, qual foi sua evolução no YouTube? Você encontrou dificuldade para divulgar o seu canal e trabalhar nele? Eu, no início, eu encontrei um pouquinho de dificuldade, né? Porque eu não sabia como era que aconteciam as coisas aqui no YouTube. No início, eu encontrei dificuldade sim, né? Mas agora, já tá bem tranquilo. Eu já consigo divulgar o meu cantinho, né? Já consigo divulgar ele bastante. Só que o meu início foi realmente um pouquinho complicado, né? Mas, pra tudo, a gente precisa se adaptar. Então, eu precisava me adaptar. E agora, eu tô aqui. Graças a Deus, já consigo levar numa boa. Número 8. Conte-nos qual a importância das lives de divulgação no seu cantinho. Te ajudaram em números? Você encontrou amizades sinceras? Bem, a importância das lives, pra mim, primeiro, é porque eu posso conversar com vocês. Posso me distrair, né? Tenho vontade de fazer live e, às vezes, fico cansada. Mas, eu tenho que estar aqui, né? Conversando com vocês. Eu me divirto. Meu esposo se diverte, né? E, assim, a gente vai levando a vida numa boa, né? Nas lives da vida. Então. E, segundo, gente, é porque aumentou sim, tá? Aumentou os meus amigos aqui. Eu não vou mentir nas lives, né? Me ajudarão bastante. E, terceiro, gente, é as amizades que a gente faz, né? O YouTube, ele proporciona isso. Amizades legais, né? Naturais, verdadeiras. E, isso é muito bom, né? Então, graças a Deus, eu agradeço ao YouTube, né? Por poder conhecê-los. E, vocês são muito importantes na nossa vida. Na minha e do meu esposo. Ele não tá aqui, quem tá ali. Tá trabalhando. Mas, vocês são importantes pra gente, tá bom? Então, gente. Número nove. Com o seu conteúdo, você pretende atingir todos os gêneros e idades? Ou você tem um público-alvo? Não tem um público-alvo. O que vier na minha cabeça, eu gravo, tá? Não tem um público-alvo. Se é rotina, é rotina de tudo, tá? Rotina de tudo. Então, o meu público-alvo são todas as idades. E, quem vier, vai ser bem-vindo, né? Eu espero que gostem dos meus conteúdos. Mas, eu também não faço só um tipo de conteúdo. Também faço vários conteúdos. E, eu gosto disso, entendeu, gente? De fazer isso. E, é, procurar agradar todo mundo. Assim, sabe? Todas as idades. Diz aí, isso aí eu acho vontade pra gente, né? Número dez. Finalizando. Você gostaria de homenagear alguém que começou a sonhar contigo? Esse sonho? E te deu toda a força e apoio do mundo? Sim, eu gostaria de homenagear uma pessoa que tá comigo desde o meu início, né? Na verdade, são... Na verdade, é. Na verdade, é uma que tá comigo desde o meu início, tá? Mesmo um pouquinho distante, essa pessoa, ela continua mantendo contato comigo no WhatsApp e me ajudando, tá? Eu quero homenagear o meu amigo Debert News, tá? Esse amigo, ele tá com a gente desde o início. Às vezes, ele não tá presente com a gente na live, mas ele vai no nosso trabalho, ele procura ajudar a gente. Então, eu quero homenagear ele aqui, nesse vídeo. Pois, ele merece. Ele é um amigo muito fiel que sempre torceu por nós. E a gente via, gente, sinceridade na atitude dele. Então, ele é uma pessoa incrível. Se você não conhece Debert News, gente, vai lá e conheça ele. Você não vai se arrepender, tá? É uma pessoa incrível. Eu e o meu esposo amamos muito o Debert News, tá, gente? E também quero homenagear mais uma pessoa, tá? Ela um pouquinho também tá afastada da gente, mas eu não esqueço dela. É a Claudete Tavares, tá? Também. Quando a gente ficava na correria lá, nas nossas lives loucas, ela sempre tava lá com a gente. Ela saía um pouco, mas depois ela voltava, né? Sempre ajudando a gente. Então, Claudete, eu quero te homenagear. Porque tu também é uma pessoa que faz parte da nossa vida, tá? E quem não conhece Claudete Tavares também, pode ir lá no cantinho dela. Então, vocês não vão se arrepender, gente. Uma pessoa incrível também, tá bom? É isso aí. E eu posso desafiar alguns cantinhos, né, gente? Desafiando aqui alguns cantinhos, né? Então, eu vou desafiar aqui uns amigos que eu escolhi pra desafiar nesse vídeo de tag de perguntas. Mas, bora lá. Quem eu quero desafiar, gente, aqui, é o meu amigo Vem Na Minha, tá? Um amigão top, da hora, gente. Pode ir lá no cantinho dele. Maravilhoso. Amigão top. Futrica na cozinha. Amo demais. Minha charmosa. Arte da paz. Minha amiga Arte da Paz. Também uma princesa linda, tá? Se você não conhece, também vai lá conhecer. Quer desafiar ela também. Marisa Rosa e seus desafios. Minha amiga Marisa Rosa e seus desafios. Quer desafiar você também, tá, Marisa? Gente, quem eu falar que não estiver aqui, por favor, alguém conheça. Eu tenho um WhatsApp. Vai lá e manda mensagem. Olha, você foi desafiado, tá? Pra que venham aqui ser desafiado. Tô pegando essa atitude da minha amiga Ama, porque ela fez isso no vídeo dela e eu gostei. Tá? Quer desafiar também a minha amiga Geli Cris. A Geli Cris. Estou desafiando ela também, tá? Pra que ela venha fazer essa tag de perguntas e respostas. Quer desafiar também a minha amiga Zezita Gonzaga. Topzeira também, né? Quer desafiar ela. Zezita Gonzaga. Eu quero desafiar também a Clécia Carolin. Clécia Carolin, tá? Gente, todas essas pessoas que eu tô colocando o nome aqui, vai tá na descrição desse vídeo, tá bom? Podem ir clicando lá e fazendo amizade com elas e vendo o trabalhinho delas até o final, tá bom? Pois vocês não vão se arrepender. Kátia Marques, séries e filmes. Ela disse que nunca ia sair, gente, do roteiro dela de falar de filmes. Mas olha, tô te desafiando, loigão. Roselinha Oliveira, minha tchutchuquinha. Amo demais e tô desafiando a minha florzinha, tá bom? Sempre tá com a gente também, tá? Essas pessoas aqui são pessoas incríveis, gente. Diário de uma amazonense. Ela me desafiou e eu tô desafiando ela agora. Mães e filhos. Princesa linda. Também está sendo desafiada, tá? Biri Beto. Meu amigão topzeira. Estou desafiando você, tá, Biri? Toma aí, Biri. The Best News. Que foi a pessoa que eu falei que eu ia homenagear. Também tô desafiando tu, The Best. Não dorme não. Pode responder as minhas perguntas aí. Fabiola Ezequiel. Princesa. Também está sendo desafiada aqui nesse vídeo, tá? José Carlos. Tá? José Carlos. Espero que você veja. Mas se ele não vê, se tiver alguém, posso avisar pra ele que ele tá sendo desafiado. Eu quero também te desafiar, José Carlos. Da Guia Laços. Minha florzinha da Guia Laços. Também tô desafiando a da Guia, tá? Júlia Mãe de Cinco. Ah, gente. Nem preciso falar da minha guerreira, né? Admiro muito essa mulher. Então, tô desafiando ela também. Elinha Araújo. Minha florzinha. Também está sendo desafiada aqui, viu, Elinha? Dicas da Anne e Ana Gomes. Estou desafiando você, tá? Quero ver aí as tuas respostas. Luciana Rotina de Área Costa. Também tô desafiando a Luciana, tá? Luciana. Mônica Covales. Mônica, top demais também, tá? Te desafio, Mônica. Não sei se tu vai aceitar o desafio. Porque geralmente nos trabalhinhos dela, gente, ela posta vídeo cozinhando, fazendo receita, mas não aparece. Nem fala também. Mas eu te desafio mesmo assim, Mônica. Moedas e curiosidades. Minha diva linda. Quero desafiar você também, princesa. Meu amigo Luciano Porto. Luciano Porto, considere-se desafiado. Ni Ribeiro. Ni Ribeiro também, tá? Princesa, tá desafiada. E Luísa Maria, minha membro também, tá? Gente, é uma pessoa incrível, tá? Embora ela dar uma força pra ela também. E Blogueirinho Estourado. O Blogueirinho, meu amigo JD, quer desafiar o Blogueirinho aí, tá? Blogueirinho Estourado. Você está desafiado. Sinta-se desafiado. E, gente, todos esses links irão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Já vão deixando aquele likezão pra mim, tá bom? Um comentário, tá? E é isso aí. Amo, eu te agradeço por ter me desafiado. E muito obrigada mesmo, tá? Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações pra vocês não perder nenhuma... Nenhum vídeo quando sair aqui quentinho, tá? Pra vocês. E é isso aí. Quem caiu de paraquedas, seja bem-vindo, tá? Beijão, gente. Tchau. Tchau. Tchau.